E aí galera estamos aqui de volta no canal para mais um vídeo e vamo que vamo Alô 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 Ó MIRA MAAI eu mamo dá um show com meus dets Vem cá sou paneleiro do caraças Vem cá paneleiro Anda escapa Tome! Caralho, hein? Eu sou muito do mal. Eu sou muito batedor. Sou muito batedor. Sou muito batedor. Tome, vagabundo. Tome! Noooo! Essa aqui se entra na barriga é bonita. Na barriga. Dá aquela porrada na barriga, seu vagabundo. Olha, tem uns golpes especial, hein? Tome, vagabundo. Tome! Tome! Tome, vagabundo. Tome! Esse aqui é um jogo muito conceituado. Eu sou o Johnny Capes, seu grande amigão. E não muda aquela mesma coisa. Não muda nada. Estamos aqui na Riquenguela. Na Moral. Na Moral. Sou Johnny Capes, seu grande amigão. Mãe, 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 mãe. Fui! Fui! Fui!